Bom dia, pode sentar por gentileza. Bom dia, pode sentar por gentileza. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Harosete, Raguim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, em Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. A passagem aqui de Juízes 4, 5, a vitória que o Senhor deu a Israel, por meio das palavras que Débora trouxe. Nós conhecemos e recentemente ainda falamos sobre ela. Mas o que eu quero me pegar aqui e usar para mostrar para você, né? Como Deus não precisa de muito. Deus não precisa dos instrumentos que a gente julga, que nós precisamos, para podermos ir além, para podermos viver coisas grandes, grandiosas. Inclusive nessa área que é a vida financeira. Tem gente que está parada porque é o maldito perfeccionismo. Eu já falei aqui, inclusive, na Casa Firme, citei algumas vezes já essa passagem que a bispa usou. No começo de um culto de domingo, que eu sei, eu vejo isso no dia a dia. Porque pessoas que têm tudo, têm chamado para determinada atuação, talento, têm condições, têm a bênção de Deus, mas não têm atitude. E por que alguns ainda não tiveram atitude? Porque assim, a gente tem um formato na cabeça que precisa vencê-lo. A gente tem um formato, e esse é o grande desafio, e do qual Paulo fala lá em Romanos 12, né? Não vos conformeis com este mundo. O nosso mundo está dentro da nossa mente. O seu mundo, ele está dentro da sua mente. Por isso que hoje, tanta gente não tem vontade de viver. Está igual a bispa falou no domingo, está desanimada. Já se sente a vítima no meio de um complô, de um conglomerado contra mim. Por que, ó, fecharam tudo, o clima, as notícias, as previsões são as piores. Por que tem muita gente que está assim agora? Porque tem muita gente que teve esse formato alterado na mente. De tanta notícia, de tanto pessimismo, de tantas coisas ruins que estão vendo, ouvindo, assistindo, presenciando. Tem recebido aquilo como a regra de vida, ou seja, essa vai ser a minha vida. Vai ficar assim. Então, onde entra o perfeccionismo? Nós aprendemos ao longo da vida, né? Inclusive assistimos muitas publicidades. Muitas propagandas. Então, quantas pessoas que têm um talento, têm uma capacidade, têm um chamado, têm uma direção de Deus, mas estão esperando o melhor ambiente, a melhor ferramenta, o melhor momento, o melhor instrumento, o melhor parceiro, o melhor sócio, o melhor funcionário, o melhor cargo, para fazerem aquilo que já, diga já, já deviam estar fazendo. Como Débora, essa passagem aqui que diz, que ela se sentava debaixo de uma tamareira, esse era o lugar de uma estadista? Era esse o lugar adequado? Essa era a condição esperada? Não. Uma, a pessoa que liderava Israel, a nação de Israel, tinha que ter um trono para se sentar. Um lugar especial. Ah, não tem um palácio, porque o país está em crise. Pelo menos deve ter uma casa melhor, deve ter uma repartição melhor. Uma sala que seja, uma mesa adequada, não tinha nada disso. Mas isso não a impediu de fazer o que ela tinha chamado para fazer. O que ela tinha ali, direção de Deus para fazer. O que ela tinha capacidade para fazer. Porque olha como a Bíblia diz, que ela decidia, né, as pessoas, e a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Isso é uma coisa que eu acredito que Deus está trazendo para cada um de nós. Porque em cada um, quando a gente procura, quando a gente busca, quando a gente fala e mostra que há condições, que há chance, que há instrumentos, que há chamado. Você acaba vendo e percebendo, ó, essa pessoa está deixando de fazer alguma coisa. Ela está esperando por algo, ela está esperando por alguém. Ah, ela está esperando determinada situação acontecer com ela. Quantos aqui já estavam, já deveriam estar como líderes em lugares? Em empresas? Quantos hoje já deveriam ter uma carteira de cliente estabelecida? Quantos já deviam ter assumido um lugar, um posto, uma postura? Mas por que não assumiram? Porque eles estão esperando a condição perfeita, o lugar perfeito, os instrumentos perfeitos, as ferramentas perfeitas. E não estão fazendo nada, ou quando estão fazendo, estão fazendo na marra, quando não tem opção, mas não fazem com toda a sua força, como diz a Bíblia, né? Que aquilo que vier a tua mão para fazer, a Bíblia não diz assim, mas aquilo que vier a tua mão para fazer, se tiver tudo perfeito, se tiver a melhor condição, se tiver tudo adequado, como você imaginou, faça com toda a sua força. Não está escrito assim, está escrito que tudo que vier a tua mão para fazer, faz com toda a tua força. Se você não tem o lugar, o meio, a ferramenta, o instrumento, se não são, aliás, as pessoas mais indicadas, você tem palavra. Eu não digo que você tem a tua palavra, você tem uma palavra de Deus, uma palavra que te orienta, uma palavra que te fortalece, uma palavra que te capacita, uma palavra que te ajuda. Opa, isso aqui está na minha condição, isso aqui está na minha mão, isso aqui está na minha responsabilidade, isso aqui eu já, eu já, eu percebo que eu tenho condições de tocar, de fazer, de administrar. Eu tenho condições isso aqui, eu tenho condições de conduzir, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como Débora, eu vou fazer agora, diga agora, diga eu vou fazer com o que eu tenho, o que quer dizer isso? Ah, mas se eu tivesse, se eu conseguisse um empréstimo, ah, se eu tivesse naquele lugar, naquela empresa, se eu tivesse comigo, ah, uma outra pessoa, tira isso da sua cabeça. Porque esse formato tem retardado, e quando a gente fala de dinheiro, tempo é dinheiro, perder tempo é perder dinheiro, é ou não é verdade? Tanto que tem contratos aí que você já deve ter ouvido falar, que, e agora descobri uma técnica nova, né, essas obras enormes, que tem prazo, contrato, com prazo, com multa, pra ajudar e tornar público isso, até pra depois ser usado em processos, agora essas empresas que contratam, né, essas, essas construtoras enormes, que tem multa, né, se não terminar em tanto prazo e nada além do normal acontecer, então é uma multa, cada dia, cada mês que completa, né, Então agora eles começaram a colocar como se fosse um outdoor na frente da obra, com um prazo que falta pra terminar. Porque, ou seja, quando o engenheiro vai pra aquela obra, ele entra na obra, quando o diretor da empresa, quando os funcionários, quando o financeiro passa ali em frente, ele tá vendo dia após dia, aquele prazo diminuindo, ou seja, depois disso, começa-se a ter prejuízo, depois desse prazo, se a gente não cumprir, não terminar, se alguém falhar na condução, se hesitar e perder prazo, prazo e dinheiro. E tem gente, que nessa questão de prazo, era pra estar muito à frente, era pra já estar com outra condição, outro nome, era pra já ter outra, outro nível de credibilidade no mercado com o que faz, por quê? Ah, eu não tenho isso ainda, pra eu começar, ah, eu ainda não tenho tal situação, eu não tenho tal ferramenta, ah, eu não tenho um ponto, Débora também não tinha, tinha ponto ela ou não? Tinha um lugar adequado? O que que ela fez? Não fez? Ela fez ou não fez? Isso é uma mensagem pra todos nós. Tem gente, que pra você já, isso aqui já, te dá a direção que você precisa, tem gente que permanece no não fez. Não tem um trono, não tem uma mesa, não tem uma sala, não tem um palácio, não tem uma publicidade, não tem honra. Mas tem fé. Eu tenho temor. Eu tenho temor. Ou seja, tem coisas que já eram pra estar nativa, você realizando, fazendo, colocando ali a tua energia pra Deus poder abençoar. Você como Débora, você decidindo, decidindo, quantas vezes, é igual esses dias ainda, eu vi uma situação, duas aliás. Duas pessoas, duas pessoas, duas pessoas, duas pessoas, duas pessoas envolvidas por uma mesma situação. A atitude de uma, uma atitude banal, uma atitude imatura, incrédula, fez com que ela perdesse algo que, pra quem olhava de fora, via, olha, tinha um anjo parado com a bandeja esperando pra entregar pra pessoa. Por conta desse formato que eu estou dizendo pra você. Tá na minha cabeça que tem que ser assim, tem que ter isso, aí eu vou fazer dessa maneira, aí eu preciso falar assim, eu preciso agir dessa forma, aí vai dar certo. Não, era só ter crido, diga, é só crer. Quando se fala é só crer, talvez você tenha aquela imagem, que é um formato na tua mente, aí eu vou crer e ficar esperando. Não, quem crer nunca fica parado. Tá entendendo? O esperar de Deus, não é um esperar parado, estagnado, estacionado. O esperar de Deus, é um esperar em movimento, porque Deus sempre está em movimento. É um esperar já, dando a Ele condições, pra Ele agir, pra Ele se manifestar na nossa vida. Não é um esperar passivo. Nós somos passivos diante de Deus. Porque aí a nossa passividade, eu não tomo a frente de Deus, mas eu deixo Deus agir na minha vida. Eu creio que Ele vai agir na minha vida. Eu creio que Ele vai agir em mim. Eu creio que Ele vai agir por meu intermédio. Mas não é eu ficar parado de não fazer nada, que eu já sei, que eu posso fazer. Por exemplo, é igual Débora. A Deus vai decidir a vida desse povo. Como é que Deus vai decidir se ninguém falar a decisão de Deus? Se ninguém fizer chegar pra esse povo que Deus pensa. Como Deus está decidindo a vida deles? Quem foi? Vou eu, Débora? Ah, mas eu não tenho lugar. Não tenho, vou sentar debaixo da tamareira. Ah, mas não tem aquela imagem toda que eu imaginei que o líder de Israel teria. Não tem imagem. Vai com atitude. Você já deve ter tido aquela experiência. Que eu já tive. Eu creio que todo mundo já teve. De você pegar e contratar o serviço daquela empresa que tinha fachada, que tinha embalagem, que tinha cartão. Que tinha, né, aquela boa propaganda, publicidade, não ser bom. Não ser bom. E a outra que não tinha imagem. Não tinha embalagem. Não tinha toda aquela fotografia, publicidade. Ser de qualidade. E aquela te prender. É o que eu falo, é gosto, tá? É gosto. Mas eu, particularmente, que vim do interior. Aqui em São Paulo é difícil você ver isso. Mas lá no interior tem muito daqueles carrinhos de lanche, né? Sabe carrinho de lanche, aqueles que ficam na rua? Hoje o pessoal deu uma gourmetizada, né? Então é food truck, né? O pessoal pega ali um caminhãozinho, um container e aí coloca com toda aquela... Mas antigamente existia carrinho mesmo, era combi, era, né? O pessoal colocava. E tem de todo tipo, tem aquele que não vale nada. Mas eu lembro, até hoje, inclusive. Quem veio da cidade que eu vim conhece, tem dois, três lanches lá, que quando você indica, você fala, é lá. É o fulano, fulano, fulano. Quando você passa em frente, você vê, ele não tem aquela imagem, ele não tem aquela publicidade. Como, por exemplo, daquela rede de fast food vermelha e amarela. Sabe qual que eu estou falando? Não vou, não vou aqui, né? Daqui a pouco cai o vídeo, né? É patrocinador aqui do YouTube, né? Então não vou, como se diz, não vou fazer uma propaganda divertida. Eu costumo dizer o seguinte. Para comer aquilo ali, a pessoa tem que realmente não ter comido um lanche de verdade. Ou realmente ela gostar muito de publicidade. Porque eu até hoje, tirando a batata frita, que eu acho que ali eles acertaram a mão, né? E aquele milkshake de ovo maltine, nada tem gosto. Tudo tem o mesmo gosto. Gosto de papelão com molho. Sabe aquele gosto de papelão com molho? Talvez você não saiba, mas você já comeu papelão com molho. E agora a tua mente está... Ah, é verdade, parece papelão com molho. Mas por que que é cheio? Por que que é... Muitas vezes, não tendo pandemia, você passa ali em frente e tem fila. Parece fila do SUS até às vezes, né? Por que que é cheio? Por que que é lotado? Por quê? Porque é bom. Não é bom. Bom não é. Para quem está buscando gosto, paladar, como eu estou dizendo para você. Se eu tiver que te indicar, indico três. Infelizmente, não são aqui. Mas aí você vai sentir gosto. Gosto de carne no lanche. Gosto da salada fresca mesmo. Aquele pão que tem gosto de pão. Porque você vai comer um lanche, tem que sentir o gosto do lanche. Não dá para dizer, eu quero um lanche que... Sem caloria, né? Sem caloria toma água. A água não tem caloria. Aí, por aí vai. Então, mas o outro vende muito. O outro é mundial. Por quê? Tem a publicidade. Eu costumo dizer que esse vermelho e amarelo, ele não vende o lanche. Ele não vende o sorvete, o refrigerante. Ele não vende a batata frita. Ele te vende a ideia. Olha bem, aí tua mente se formata com aquela ideia. Aí vem um monte de coisas que cooperam, que conspiram a favor. Ó, é bonito, é chamativo. Toda hora eu estou ouvindo isso, eu estou vendo essa imagem em algum lugar. Eu escuto, tem a musiquinha que já entrou na minha cabeça. E aí quando eu passo no lugar, como é que é, gente? Hã? Se é cheio, deve ser bom, porque muita gente vai atrás. Tá entendendo? Aí, vamos no que interessa pra nós. Eu conheço gente, e talvez tenha gente aqui assim, que faz um lanche muito melhor do que esse vermelho e amarelo. Mas muito melhor, gente que é boa nisso. Gente que se colocar a mão ali, fizer, é limpo, é higiênico, tem o dom da culinária, é caprichoso, é dedicado. Tem a habilidade pra fazer rápido. E aí, caso que eu já peguei. Por que que então você não faz? Por que que você não começa? Começa vendendo na frente da sua casa, começa enviando, igual agora todo mundo, né? Devido a essa situação aí, tem que mandar, põe na moto, entrega, põe nesses aplicativos. Ah não, mas eu não tenho nome, eu não tenho condições, eu não tenho uma marca tal. Começa debaixo da tamareira. Uma vez eu ainda falei pra uma pessoa, eu falei assim, quem comeu se eu não come mais aquele M lá. Não come. M que eu tô falando é o nome da marca, tá gente? Não é outro M não. Não come, isso aqui é, olha aqui, isso aqui você sente o gosto de tudo. Mas quantas pessoas têm uma habilidade dessa, mas o formato de sucesso, o formato de que pra dar certo, tem que ser igual ao outro. Você tá entendendo? Como eu não tenho condições de fazer publicidade, propaganda, eu não tenho aquele luminoso na frente, eu não tenho aquele tamanho, eu não tenho, ah, não vai dar certo. Mas um dia que ele teve que começar também. Um dia ele teve que colocar a ideia dele em prática. Um dia, ainda que sem Deus, ele teve que acreditar. E quando uma pessoa não começa, quando uma pessoa, ela olha pro logo, ela olha pra marca, quando ela olha pro ponto, quando ela olha pro apoio que ela tem, quando ela olha pras ferramentas, quando ela olha pros insumos, quando ela olha pras condições. Mas, ela tá dizendo uma coisa pra Deus, eu não creio que o Senhor pode me abençoar com o que eu tenho. Foi assim que Débora agiu? Não. Não tem isso, não tem aquilo, não tem gente, não tem lugar, não tem ponto, não tem castelo, não tem homem, não tem autoridade aqui. Tem eu. Vou sentar debaixo daquela tamarilha. Não é momento da gente encolher. Da gente sentar e ajoelhar. E ficar lamentando. Ah, não dá, não tem, tá difícil, tá complicado. Não, o tempo nosso, esse tempo aqui de sentar debaixo da tamarilha. De, talvez você não se descobriu ainda, o que que você tem, o que que você é bom, o que que você pode fazer. E é começar. É usar a condição que tem, não é, não é algo que você vai ter, essa palavra diz, de algo que você já tem aí. Que está disponível. É o talento que tem, é o produto que já tem. É, olha, tem uma pessoa que cada vez que ela fala comigo assim, é só, é só assim, alegria, é só bênção. E alguém que assim, começou, estava no fundo do fundo do poço. Sabe aquele poço que a pessoa já descobriu duas vezes que tem como ficar mais fundo? A pessoa estava nessa, nessa profundidade. E não é uma profundidade boa essa, não é uma profundidade ruim, que você está abaixando, caindo, afundando. E, endividada e sem condições, praticamente faltando as coisas dentro de casa. Quando começou aí a situação da pandemia. Foi assim, começou, estava, naquela semana estava para fazer uma venda. O que ia vender agora, ninguém mais ia comprar. Aí apareceu para a pessoa uma oportunidade de começar a trabalhar com algo que só, na pandemia. Mas era algo muito, muito doméstico, muito amador, muito pequeno. O que que a pessoa fez? Quer saber? Daí, vou pegar isso aí, vou vender isso aí, vou oferecer, vou sair. Daquilo apareceram outras coisas, daquelas outras coisas foram vindo outras, e apareceram clientes. O que que é apareceram? Ela ficou em casa, sentada no sofá, assistindo o Jornal Nacional, e apareceram, gente? Hã? Não, assim, não aparece. Quando ela esperou em Deus, ela esperou em? Como é que ela esperou? Ela esperou como? Diga em movimento. Eu estou no movimento de quem está esperando o crendo, então eu estou fazendo a minha parte, Senhor. Para o Senhor poder julgar Israel, eu estou dando a palavra que está vindo até mim. Eu estou decidindo, quem tem chegado até mim. Eu não tenho me omitido. Quantos que têm se omitido? Ah, mas eu não tenho um tribunal, mas eu não tenho um palácio, mas eu não tenho uma mesa, mas eu não tenho aqui alguém que me ajuda. Tem você. Quem que tem que começar a te ajudar lá na tua casa? Quem é a pessoa que você vai contar hoje já? Você vai ter uma conversa com essa pessoa hoje. Quem que é? Vamos, gente, quem que é? Ih, você vai ter uma conversa com você. Entendeu? Falando, oh, você vai me ajudar agora. Quem que é esse fulano? Eu? Eu mesmo. Vou começar isso, eu vou parar de ficar planejando, imaginando. A Bíblia diz que é para imaginar, né? E como imaginou na sua alma? Assim é, né? Mas imaginar sem colocar em prática? Imaginar sem realizar? Imaginar sem fazer? É só imaginar. Vamos começar, vou começar fazendo isso, vou sair, vou fazer a ligação, vou fazer meu primeiro investimento, pegar o que eu tenho, consagrar o que eu tenho, colocar o que eu tenho à disposição de Deus, para ele usar, para ele multiplicar, para ele abençoar, é o pouquinho, vou no lugar que eu tenho, ah, eu queria ali aquela avenida tal, sim, a gente é igual a igreja, você pensa que a igreja, se a gente pudesse escolher onde você acha que a gente queria estar? Aqui na Taquarim? Na rua aqui, no meio dos condomínios? Você acha que a gente queria estar aqui? Hã? Acho que sim ou que não? Não, a gente queria estar na avenida principal de São Paulo, no lugar que passa mais carro, no lugar que passa mais, que tem um estacionamento amplo, que não tem nada residencial em volta, por conta do barulho, um lugar espaçoso, um lugar ali todo, dá para estar lá hoje? Dá hoje ou não? A gente está aqui, e antes de estar aqui, estava lá na Céus Garcia, ou seja, não dá para ser o que eu quero, mas dá para ser alguma coisa, você já pensou? A Bíspia já falou, esse aqui não é o nosso Elim, o lugar nosso Elim, esse aqui ainda é águas de mar, né? Aqui todo dia, toda semana, tem alguma situação que a gente vence na dependência de Deus, esse não é o lugar de muitas palmeiras nosso, mas enquanto não chega lá, eu vou desfrutar do que Deus tem para mim, eu vou desfrutar do que Deus tem para nós nas águas de mara, e enquanto nem cheguei em mara, eu vou desfrutar no deserto, com o sustento de Deus, com o maná que cai do céu, com a água que sai da rocha, com a nuvem que tem em cima da minha cabeça, me protegendo do calor do sol, com a nuvem ali de fogo que me protege do frio, porquê que quando você vê Deus irado, e Deus usando a expressão, esse povo vai saber o que é a minha rejeição, porque igual hoje, Deus não está fazendo algo agora nessa palavra, Deus já está cuidando de você em detalhes, que talvez você não tenha se dado conta, mas Ele está cuidando, Ele está fazendo, Ele está, inclusive com essa palavra, é cuidar, é trabalhar em seu favor, é mostrar para você, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro, você está perdendo oportunidade, e isso tudo porque às vezes, a tua cabeça está formatada, eu já dei esse conselho aqui, pare de assistir televisão, pare de assistir vídeos aleatórios, pare de ficar vendo rede social, não entra para ver rede social, a bispa já falou aqui, não seja consumista, de rede social, seja um criador de conteúdo, posta um versículo, posta uma mensagem de um minuto para as pessoas, faz uma declaração poderosa, mas não fica ali, sabe, vendo vídeo, vendo mensagem, vendo, porque, ah, é coisa boba que eu vejo, mas aquela coisa boba tem um propósito, está aí, o que é uma rede social, além do que um monte de videozinhos, imagens, que aparentemente, aparentemente, são bobos, são banais, são sem propósito, é isso ou não é, gente? É assim ou não é? Mas aquilo toma minutos, horas, do seu dia, e no meio daquelas horas, tem anúncio, tem tendência de comportamento, tem indicação de como você deve se vestir, tem opinião política, tem ali um tipo de comportamento para você e para a tua família, você acha que o dono da rede social, ele queria ter com você um minuto, ou ele queria ter com você uma hora, para falar o que ele quer para você? O que você acha que ele queria ter? Um minuto ou uma hora? Está tão difícil assim, gente? Se você fosse o dono da rede social, o que você queria ter para poder apresentar o produto que você quer vender para alguém? Você queria ter um minuto ou uma hora? Uma hora. Ele tem uma hora? Hã? Mas ele despreza o minuto que ele tem que você está olhando? Hã? Às vezes, a gente tem que aprender com o ímpio. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. É ou não é verdade? Quantos que ali... Ah, mas... É igual o YouTube, quando o cara vendeu. Ah, não dá para colocar anúncio aqui. Imagina o cara inteligente. Criou o YouTube. Fez a parte mais difícil. Criou, jogou todo mundo dentro da plataforma dele, virou o aplicativo número um de vídeo, do mundo. Aí ele pega e pensa assim, ó. Ah, mas... Se eu colocar anúncio aqui, o povo vai embora dessa plataforma. Ah, vou vender. Está dando prejuízo. Vendeu. Quem comprou tem prejuízo com o YouTube? Hã? Não tem anúncio não no YouTube, gente? Hoje no YouTube tem mais anúncio do que vídeo. Você vai assistir um culto da bispa lá, às vezes, tem três, quatro anúncios. Antes de ver o vídeo, você é obrigado a ver dois já. Se você não ver dois, ele não te libera para você assistir o culto. É ou não é assim? Aí depois no meio lá, a hora que chega a melhor parte da palavra lá, a cabeça vai falar assim, agora Deus tem... Aí entra outro anúncio lá. É ou não é assim? Isso é para nós aprendermos. Para a gente quebrar formatos que tem na nossa cabeça, igual dos donos do YouTube. Não dá para eu colocar anúncio, porque se eu colocar anúncio, o povo não vai ficar na plataforma. Se eu colocar anúncio, o povo vai sair, o povo não vai ver o vídeo. O YouTube de hoje é a televisão de ontem. Para você não ver anúncio, você tem que pagar para o YouTube, para ele não te mostrar anúncio. O que ele ia ganhar do anunciante, ele ganha mais de você. Você não quer pagar para ele? Ele deixa você ver de graça, mas você vai ter que ver o anúncio que ele quer te mostrar. Está entendendo ou não? Ele não te perguntou isso? Perguntou? Ele perguntou para você ou não? Fulano, você quer ver os anúncios que eu vou receber para te mostrar? Não. Ele foi e colocou. Ele impôs a ideia dele, ele colocou em prática. E o que eu estou mostrando para você é igual Débora. Eu não espero as pessoas todas serem uma unanimidade com a minha ideia, inclusive as que fazem parte do meu projeto. Eu não vou esperar que todo mundo me diga, eu te apoio, eu concordo com você, eu estou no mesmo barco que você. Não, Deus deu algo para mim, eu vou fazer. Ah, mas eu não tenho condições. Tem sim. Se você já sabe o que fazer, faça. Ah, mas eu não tenho tudo que eu preciso. Faça com o que você tem. Mas o lugar não é o mais adequado. Faz debaixo da tamareira. Não é fácil assim, em algum momento você ouviu dizendo que é fácil? Você acha que foi fácil para Débora? Hã? Você acha que foi tranquilo? Lógico que não. Não vai ser fácil para mim e para você. Principalmente para quem está começando algo. Para quem está começando é que a gente quer, a gente vê aqueles maiores, a gente vê aquelas e mais e pensa, eu queria estar ali, eu queria começar assim. Mas nem aqueles começaram assim. Nem aqueles. Mas eles começaram. A atitude dessa mulher aqui levou, conduziu aquela nação a virar aquele cativeiro. Aquele cativeiro, não. Aquela situação de opressão. Aquela situação de vergonha. Por quê? Porque ela agiu. Porque ela pegou o que ela tinha. O que eu tenho aqui? Eu tenho tempo. Eu tenho unção. Eu tenho dom de Deus. Eu tenho revelação. E eu tenho comprometimento. Eu não tenho um monte de coisa. Eu não tenho um lugar. Eu não tenho um marido que está no mesmo dom que eu. Mas eu tenho com Deus. Eu tenho temor. Eu tenho amor por esse povo. Eu sou uma mãe. Eu me vejo mãe desse povo. A mim. Eu tenho o que eu preciso. De que eu já tenho. O que eu preciso. Agora eu te pergunto. O que você tem? Está sendo usado? Você já colocou na tua cabeça? Que você deve já sentar debaixo da tamareira? E começar a julgar? A decidir? As causas do seu Israel? Vai ter gente com coisas, com questões difíceis? Vai. Ah, tem coisa que eu ainda não estou preparado. A gente se prepara na lida. Sabia disso? Tem gente que tem na cabeça aquele formato assim, ó. Ah, mas eu preciso estudar. Eu preciso fazer o curso tal. Eu preciso fazer. Um dia alguém teve que começar algo para depois dar curso daqui. Foi ou não foi? Ou não? Quando Deus criou o mundo, Ele fez uma lista de cursos. Teve curso ali no Éden? Teve, gente? Tem gente que aprendeu o que eu falo. A mensagem, ela caminha para um lado de você fazer, de você começar com o que tem. De você sentar debaixo da tamareira. De você não esperar ter o luminoso, vermelho, amarelo. Mas começar talvez com aquele lanche bom, gostoso, saboroso. Que você pode... Eu não estou falando aqui para todo mundo virar agora... Fazedor, culinarista. Está entendendo ou não? Estou te dando um exemplo. Mas é o lanche. É o torno lá dentro da tua casa. No fundo do seu quintal. É aquela peça. Tem uma pessoa dentro da igreja que começou fazendo uma peça. Eu lembro desse caso. Não está nem aqui em São Paulo mais, que ela mudou para o interior. Uma vez ele teve um problema numa peça do carro dele. Ele foi atrás dessa peça, foi atrás dessa peça, foi atrás dessa peça. Não achou, não achou. E ligou e tal. Na concessionária, na marca, tal. Tentou importar, não conseguiu. Olha que história. De fé interessante. A pessoa pensou assim, que coisa, esse carro não tem tão pouco assim. Um carro que você vê bastante na rua. A concessionária não tem, a marca não fornece mais essa peça. Aí a pessoa foi conversar com mecânicos da marca e falaram, ó, essa peça dá muito problema. E eu conheço, o que eu conheço de gente que está com o carro parado por conta dessa peça, porque não acha, é difícil de achar. E quem está achando, tem que comprar essa peça em desmanche. E a gente sabe, desmanche legalizado é difícil. Porque sai rápido a peça, né. A maioria, você sabe, é desmanche que você está financiando o crime. E a pessoa estava naquela fé, né, não quero fazer errado e tal. Pegou e achou a peça. Foi num desmanche, achou a peça, pagou o preço da peça nova, porque, né, lei da oferta e da demanda. Pegou a peça, teve assim, aquele, aquela, sabe aquela, aquela gota que cai de Deus na vida da gente, assim, que tem o poder de hidratar toda a pessoa, de irrigar a vida dela. A pessoa falou assim, ó. E no mecânico para colocar, peraí. Tem um monte de gente procurando essa peça. Não tem a peça. Não tem quem vende a peça. Quem vende, vende de cara e é ruim de achar. Vou fazer a peça. Podia ter resolvido o seu problema. Aí a pessoa se perguntou, sou mecânico? Não. Sou torneiro? Não. Mas eu quero. Foi lá. Foi num torneiro. Ó, quero fazer essa peça igual, tal. Aí eu faço até parte. Outra parte você vai ter que ir no outro. Foi lá no outro, foi lá, terminou a peça. O que que ela fez? Em vez de colocar aquela peça que tinha comprado, colocou a que ela fez. Ficou boa? Ficou ou não ficou, gente? É adivinhação, né? Não ficou boa. A maioria teria feito o quê? Isso não é pra mim, tá vendo? Perdi, já podia estar com o carro funcionando, não deu certo, tal. Não. Pegou, tirou a peça, de novo, foi lá. Melhor isso aqui, agilize isso aqui, tal. Colocou lá agora, ficou boa? Ficou muito boa. A pessoa começou a fazer a peça pra vender. Tá entendendo? A maioria das pessoas teria desistido no primeiro, não ficou boa. E a pessoa depois começou a se dar tão bem, que ela começou a procurar outras peças de carros, como o dela, que não tinham no mercado. E começou a vender essas peças diretamente para essas oficinas especializadas. Mas se você perguntar pra mim, que eu conheci a pessoa, é mecânico? Não. É torneiro? Não. Mas fez. Fez com o que tinha. Foi um em outro e não gastou muito. Tem coisa que Deus mostra pra você. Por que que Ele mostra pra você? Pro outro fazer? É pra você fazer, é pra você começar. Elias não apareceu pra viúva de Sarepta, pra alguém lá em Israel, ter o azeite e a farinha multiplicada. A oportunidade era pra ela. A oportunidade que você tem, talvez você está aí com um formato. Que é o que eu falei, a palavra está indo pra uma direção e começa com o que você tem. Mas o que eu estou falando mesmo aqui hoje, é quais formatos que tem na sua mente. De perfeccionismo, de condições pra fazer, pra começar, pra trabalhar em algo, pra entrar em tal lugar que precisam caírem, precisa cair por terra. Pra que você não fique mais parado no que já deveria estar agindo, fazendo, dando condições a Deus. Ou esperando pela bênção, pela provisão dEle em movimento. É dar o primeiro passo. É não ter o castelo, o palácio, a mesa, o escritório, a sala. Vai debaixo da tamareira. Porque o tempo que ela começou, foi o tempo que Deus passou a agir. E olha bem como é que é, né? Deus começou definindo a vida de pessoas específicas. Pelas direções, pelos conselhos e pelas decisões que ela dava. Dali a pouco, estava Deus definindo a vida do povo todo de Israel. Por uma palavra que saiu da boca dela, que veio de Deus. Não adianta, ah, eu quero o grande. Eu quero o enorme. Amém, você vai ter, mas começa no pequeno. Débora primeiro definiu a vida de pessoas específicas. Ela decidia questões. Fulano, vai lá e faz isso. Ah, eu tive problema lá em casa e tal. Fulano, vai lá e faz assim com sua mulher, que isso que é bom pra você. Ah, meu filho, ó, faz isso pro seu filho. Vai lá, faz assim que vai dar certo. Ó, eu tinha um problema lá no trabalho, lá naquela planta. Faz assim. Dali a pouco, estava ela dando direção. Pro comandante, ó, nós vamos vencer a batalha. Contra a Cícero, aquele que tem 900 cavalos de ferro. Ah, não, vamos sim. E agora, só porque você não acreditou, olha a autoridade. Porque você não acreditou, Deus não vai dar pela mão de um homem, mas vai dar pela mão de uma mulher. Porque você não creu. O que ela quis dizer ali? Eu creio no que Deus fala comigo. Eu creio. Não foi quando alguém disse, ah, não sei, talvez. Não, você pode não crer, eu creio. E tem gente que está dizendo pra Deus que não crê, porque não está fazendo nada. Com a revelação que tem. Com a direção que tem. Com a condição que já tem. Porque está preso. A condição que ainda não tem. Então, está esperando o dia que eu tiver essa condição. O dia que eu tiver um lugar. O dia que eu tiver um castelo. Palácio. O dia que eu tiver uma marca. O dia que eu tiver tanto na conta. O dia que eu tiver tantas pessoas que me ajudem. Ou o dia que eu for uma unanimidade. Eu começo. Por isso que ainda não começou. Começa. Quebra. Joga por terra os formatos que estão na sua mente. Do que você precisa. Você precisa de Deus. Você precisa da benção de Deus. Você precisa que Ele te abençoe. Que Ele vai à frente. Você precisa ter uma palavra à sua frente. E agir. Tomar a decisão. Dar o passo certo pela palavra. E não. Porque você tem todas as condições. Quantas pessoas que foram nessa ideia. Não nessa fé. Nessa ideia. Nesse formato. De administração. De negócio. De empreendedorismo. Ah, eu preciso disso. Eu preciso daquele lugar. Eu preciso dessas ferramentas. Ou eu preciso desse curso. Eu preciso de Deus. Se Deus colocar a mão no que você está fazendo. Vai explodir. Se Deus colocar a mão na tua vida. Onde você estiver é como José. Nós estamos no ano de José. Amém. Nós não estamos no ano de pandemia. Em fase vermelha. No ano de tal coisa. No ano da maior crise. Da recessão. Do PIB e tal. Nós estamos no ano das bênçãos de José. Se tem outro formato na tua mente. Joga-lhe por terra agora. O ano em que nós estamos. É o ano das bênçãos de José. Ou seja. Eu creio. Eu busco a Deus. Eu dou condições a Ele. Eu vou colocar a mão. Tem que ser igual foi com José. Prospera. Cresce. Deus preserva aquilo no meio da crise. No meio da seca. Por quê? Porque ali tem bênção. Ah é. Restrição. Fase vermelha. Pandemia. Não sei o quê. Não é o meu ano esse. Não é o meu tempo. Não é a minha vida. A minha vida. É a palavra profética que Deus tem para mim. Eu estou debaixo dessa palavra profética. Você tem que viver. Com uma condução espiritual. E não com uma condução do que estão falando aí fora. A palavra para o mundo era sete anos de seca. Para quem estava debaixo da liderança de José. Foi cuidado, preservado, alimentado e farto. Foi assim ou não foi? Mas todo mundo não estava vivendo a miséria? A seca? Estava ou não estava? Como é o nosso tempo. Mas eu vivo pelas regras, pelas leis? Eu vivo pelos governos que têm estabelecidos? Ou eu vivo pela palavra? Se eu vivo pela palavra, então faça pela palavra também. Não faça pelo que você está ouvindo aí fora. Haja, faça, reaja pela palavra. Joga por ter os formatos que tem na sua mente que te limitam. E deixa a palavra entrar. E sair pela sua boca. Sair pelas suas mãos. Sair pelos seus passos. Sair pelas suas atitudes. Pelas suas decisões. E você vai ver a palavra se cumprindo na sua vida. Coloque-se em pé por gentileza. Pega aí o que representa a sua vida financeira, seu projeto de conquista. Pega o que você tem, o que você quer, o que você crê. Ainda mais depois dessa palavra. O que você crê, eu creio que Deus vai agir nisso. Por meio disso. E quando eu digo por meio disso, eu estou dizendo, não é por meio dessa... Não é o papel, não é o cartão da sua empresa, não é a chave. É por meio de você. Deus vai agir por meio de você. Por meio da sua atitude. Por meio da sua palavra. Por meio da sua postura. É assim que ele vai agir. É assim que ele quer agir. Deus podia... Ter feito brotar água lá na terra dos filisteus. Ele é Deus. Mas ele fazia brotar quando eram os servos de Isaac que cavavam os poços. Olha que coisa incrível. Quando eram os donos da terra, os filisteus. Ou seja, gente que mora ali precisava daquela água. Precisava daquilo. Não dava água. Já quando eram os servos, não era nem o... O Eliseu não, desculpa. Eu falei Eliseu, é Isaac. Já quando eram os servos de Isaac, que cavavam os poços, a água brotava. É Deus mostrando. Eu posso fazer. Eu posso fazer onde eu quiser. Mas eu vou fazer por quem me obedece. Eu vou agir quando tiver fé. Eu não vou agir pela mão do mais competente. Eu não vou agir. O competente, ele tem que criar seus resultados. Ele cria. Mas competência por competência, quando se lida com algo que é, além do natural, não sustenta resultado. Quantos profissionais que nós já pegamos na igreja, que eram especialistas na sua área, e alguns até eram os melhores na sua área, e estavam frustrados, mal sucedidos, falidos, quebrados, desempregados, porque não é só a capacidade, a competência. Tem muitas outras coisas que envolvem a sua vida, que envolvem a sua vida financeira. Tem gente dentro da igreja, eu já falei isso várias vezes aqui. Tem gente que você olha para a pessoa, conversa com ela, você pensa, é Deus. Porque essa pessoa não tem inteligência, capacidade, ela não tem isso tudo para ter o resultado que ela tem. Mas ela tem o que ela precisa, ela depende de Deus. Ela acredita. E ela dá condições a Deus. E Deus não pergunta para mim ou para alguém, se ela é a pessoa a ser abençoada. Isso é incrível, fantástico. Deus não pergunta para um perito, ô fulano, você acha que eu devo abençoar aquele fulano lá? O que você acha? Como é que você julga? Deus não pergunta, Deus olha para a atitude de fé da pessoa. Ela creu, ela dependeu de mim, ela deu o passo que tinha que dar, ela colocou a mão, ela sentou debaixo da tamareira, vou abençoar. Ela não ficou olhando para o vento para semear. Ela não ficou esperando o melhor clima, o melhor horário, o melhor dia. O dia certo. O dia certo foi o dia que ela entendeu, que ela recebeu, que ela creu, eu creio, é para hoje, é para agora. Senhor, eu peço agora. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe o teu povo. O que nós precisamos mesmo é isso, é da tua bênção. Porque se a tua bênção estiver conosco, é tudo o que nós precisamos, para começar algo, para dar o passo certo de fé. É tudo o que nós precisamos, para ter resultados incríveis, fantásticos, sobrenaturais até, reverter situações, pagar dívidas que parecem impagáveis, ter estabilidade, levantar empresas que se tornem impérios, e que tem um propósito nessa terra, de coluna, de sustento para a tua obra, e de bênção, meu Deus, na vida de muitas famílias, como o Senhor diz, para Abraão, e por causa de você, todas as famílias serão abençoadas. Quanta gente que tem chamado, para abençoar famílias, sustentando famílias, dando emprego, dando renda, quantos que tem um chamado, para abençoarem a tua obra, para financiarem o Evangelho, a abertura, meu Deus, de novas igrejas, missões, em lugares escassos, precários, meu Deus, onde não chega nada, onde não chega gente, onde não chega água, onde não chega alimento, e eu peço, meu Deus, agora, ajuda essa pessoa a se libertar, o que eu peço ao Senhor agora, é que esses formatos, que tem na mente, que travam, que impedem, meu Deus, que ainda mantém muitos, numa escravidão, numa inércia, Senhor, ajuda agora, a essa libertação acontecer, para que caia por terra, esse pensamento, essa crença, esse sentimento, esse medo, que caiam por terra agora, todas essas, situações, que são internas, porque com as externas, meu Deus, nós lidamos, enfrentamos, mas as internas, meu Deus, requer atitude, decisão, e principalmente, requer, meu Deus, libertação, e eu peço libertação agora, para que aqui, meu Deus, se levantem Déboras, homens e mulheres, como Débora, que se não tem de um jeito, vai com o que tem, que começam, que não estão, não vão mais esperar por algo, por alguém, pela condição, pelo tempo, pelo lugar, pela circunstância perfeita, ou passar a fase, de alguma cor, não meu Pai, eu te peço agora, levanta, e que seja pelo Espírito do Senhor, que não seja na empolgação, eu peço Senhor, não deixa ninguém levantar, agir, na empolgação, na emoção, porque emoção, por emoção, dá na mesma, mas que se levantem pelo Espírito, crendo no Senhor, não dependendo de si, da própria força, mas sabendo, meu Deus, que quando uma pessoa, tem um propósito, com o Senhor, é como a palavra, que nós ouvimos ainda, nesse domingo, dentro do teu propósito, todas as coisas, cooperam para o bem, as dificuldades, cooperam para o bem, as facilidades, cooperam para o bem, as situações, meu Deus, de surpresa, cooperam para o bem, as pessoas fáceis, difíceis, complicadas, a falta de condição, muitas vezes, coopera para o bem, e eu oro, meu Deus, para que essa unção, seja derramada, para que a bênção do Senhor, seja estabelecida, abençoa a obra das mãos, de cada um, eu te peço agora, que essa pessoa, que ergue as mãos, e pede Senhor, eu quero um são, nas minhas mãos, para que eu tenha, e eu viva, com essa bênção de José, que o que eu me dispuser a fazer, que o que eu colocar, nas minhas mãos, que o que eu fizer, o que eu executar, o que eu administrar, o que eu realizar, que seja abençoado, que traga paz, que traga prosperidade, que resolva, meu Deus, que se multiplique, em nome de Jesus, use essas mãos, meu Deus, para o crescimento, para a prosperidade, nos dá a cada um de nós, um são de conquistas, eu tomo posse, de um são de conquistas, que o Senhor, dê a cada um aqui, pelo próprio trabalho, meu Deus, pela realização, pela obra, pela administração, pela condução, dá um são de conquista Senhor, eu consagro aqui, meu Deus, esses cartões, chaves, objetos, esse nome, que está aí ainda, meu Deus, apenas no projeto de conquista, mas que é o nome, que essa pessoa vai usar, para o produto dela, para a empresa dela, é o nome, meu Deus, da marca dela, e eu apresento ao Senhor, e declaro, abençoa, porque o Senhor pode fazer as pessoas, olharem para essa marca, o Senhor pode levar as pessoas, até o lugar dela, até a tamareira dela, leva meu Deus, as pessoas, até a tamareira dela, porque o Senhor tem esse poder, o Senhor pode fazer as pessoas, se desviarem, do castelo, e irem até a tamareira, e eu oro para que assim, o Senhor aja, pela fé que essa pessoa manifesta, abençoa cada um, abençoa o trabalho, dá meu Deus, condições de cada pessoa, que tem o propósito, de ajudar, de financiar meu Deus, de investir na tua obra, dá condições, para que cada uma, tenha um aumento, no seu salário, para que o seu dízimo cresça, para que possa ser um ofertante maior, porque aqueles meu Deus, que tem agido, e agido com fidelidade no pouco, eu declaro que sejam postos, colocados, elevados, e promovidos para muito, abençoa Senhor, eu declaro a benção no Senhor, sobre a vida financeira, sobre a empresa, sobre o trabalho, sobre a função, sobre o cargo, sobre a dispensa dessa pessoa, aqueles que como, fazia lá atrás a bispa, de dividir o pouco que tem, e às vezes o pouco que ainda tem, com o Senhor, com aqueles que precisam, com a tua obra, que o Senhor nunca deixe faltar nada, pelo contrário, que aquilo que essa pessoa faz hoje, com dificuldade, que ela faça, meu Deus, multiplicadamente, meu Deus, com facilidade e prazer, em nome de Jesus, eu declaro a tua unção, a tua benção, e eu abençoo a vida financeira, de cada pessoa, que crê, que recebe, que toma posse, e que concorda comigo, nessa oração, e eu concordo com cada um, e ligo cada oração, aqui na terra, para que o Senhor, meu Deus, torne a nossa vida financeira firme, firme no Senhor, com resultados firmes, permanentes, meu Deus, e em crescente, sempre na crescente, é o que eu creio, eu recebo, eu concordo, e eu declaro, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, e amém, está ligado essa oração? Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Amém. Continuamos com o nosso projeto, Casa Firme, Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto